É um dia histórico para nós, para o São Paulo, ter bom clube. Hoje é dia de a gente ajuntar, abraçar o time, independente do que aconteceu. Estamos escrevendo uma nova história na história do clube, não só o clube como nós, torcida. Então vamos que vamos, é hora de dar o último apoio. Claro que ainda vai ter muito São Paulino lá, mas agora é nós. Abraçar o time e vamos São Paulo. São Paulo, até, 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 até. Amém. Amém. Amém.